Boa tarde! Quem quer fazer torta de frango? Acompanha comigo então hoje. Os ingredientes para o recheio são Frango desfiado Alho Cebola Cenoura Tomate Pimenta dedo de moça E pimenta cambuci Extrato de tomate Milho Catupiry Salsinha Faz aquele mexigão da hora Com alho e cebola Agora coloca o resto Todo o resto aqui E depois continua mexendo Agora o nosso querido frango Pode colocar sal Pimenta do reino Vou colocar a salsinha também E para dar uma cor eu vou pôr curry Na hora que acabar aqui você reserve isso aqui Que nós vamos para a massa A nossa massa vai no liquidificador Então se precisar do ovo De farinha Óleo Leite E Pó royal E Sal Bate o leite Com ovo Óleo E sal Depois Vai colocar na tigela lá E misturar com Isso aqui E esse aqui Recebi algumas dicas aqui E vou bater tudo no liquidificador mesmo Agora vou colocar a farinha Dar uma batidinha E depois colocar o Pó fermento Dá para fermento em pó É isso aí Forma untada Vamos colocar a massa por baixo Um pouco de recheio Sem esquecer do nosso catupiry E depois mais massa por cima Aí vocês já veem o resultado aí Daqui a pouco E agora aquela raladinha Por cima do parmesão Aqui ó Chegou a hora da verdade É aquela hora Que a gente quer comer Crescer, cresceu Agora vamos ver se ficou bom Hum 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 Bom apetite Hum Hum